Ô, 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 ô Mas se faz respeito Só que eu vou começar o freestyle aqui contigo, mano Sabe por que que agora eu te mato com flow insano? freestyle sempre que vai ser ativo É sergipinho, porque é legal ter talento diminutivo É sempre assim, mas cê tá ligado Então entende, mano, sabe que eu chego rimando improvisado Só que nessa vez, mesmo cê sabe que eu vou chegando Tranquilidade, te mato com flow insano O papo é muito reto, eu sou sagaz Tua geração avançando pra caralho, só você ficou pra trás E o papo é muito reto, sabe que é verdade Eu te gasto, meu mano, sabe que é natividade Só que, mano, tá ligado, deixa eu te falar Hoje eu te meto, uma porrada e tu para de batalhar Papo reto, parceiro sem caô Para de batalhar, meu mano, rapazena que careta Bagulho é doido, mano, só que aí tu fecha com olhida Você faz careta, tu é mais feio ainda Tu é muito feio, mano, tá ligado Então segura a minha rima agora, sabe, no improvisado Quarenta e cinco segundos, direito de resposta Aê, mata ele, porra Aê, ó Gau, 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 gau Ah, 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 ah Cê fala o que vai me deixar pra trás Pega a visão Cê chega tranquilão aqui na internalização Cê tá ligado aqui, você não fuma cigarra Mas a primeira marcha é do meu Barra cinco de teu carro Então tu não deixa pra trás Pega a visão, meu mano, eu chego aqui Não sei ficar Cê falou ainda não bagulho que eu esqueci Tá bem feio, meu parceiro que eu continuo no fim Falei que eu tô fazendo uma careta Cê tá ligado, mano, que aqui não tem nem treta Cê fala de careta, meu mano, na moral E fazendo careta, eu sou feio Você é feio assim, normal Tá ligado, meu mano? Então, procurão Eu chego no freestyle, eu mato aqui nessa sessão Você é bem pra caralho aqui nesse começo E hoje, Cê se filha rima, vai te virar do avesso Tá ligado, mano, é assim que funciona Não adianta porra nenhuma, eu te jogo pra lona E vira o beat pra rimar Bargulho é doido, mano Cadê que vai começar? Quarenta e cinco segundos de ataque, MC Cê se filha E aí, rapaziada, tá geral morto, vem geral Rô, 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 rô Rô, 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 rô Rô, 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 rô Rada cultural, batalha do cão Que vocês querem ver? Rô, rô, rô Tá ligado, mano? Eu vou chegar no improvisado Vai de rádio, você que nego fica até enjoado Tá ligado, meu mano, tronco não Você tá fazendo com sua cara Um tipo de ligação Tá ligado, sem palhado, mano, não é diminutivo Pegado, já não mano, que o rap tá ativo Eu vou chegar aqui, não proceder Na necgrada, o meu nome não diminutivo Representa mais que você Tá ligado, meu mano? É representação Eu faço uma improvisação, sou vacinão Você tá ligado, meu mano? Eu vou além Na minha quebrada eu sou reconhecido Na foto, não é ninguém Tá ligado, meu mano? Tu entra em declínio Você não tem quebrada, tu é bom de condomínio Tá ligado, meu mano? Aqui sem brincadeira Trajadinho de adidas, eu tinha aqui Rua da feira, tá ligado, meu mano? Tranquilão, pega a visão Eu vou chegar aqui na improvisação Tá ligado, mano? Eu acabo com seus amores Isso aqui não é questão de nada, é questão só de valor Segundo alto, direito de resposta, JTG 45 segundos, direito de resposta MCHG, JTG JTG, JTG, JTG Me chamou de feio Você se tá ligado aqui no argumento Que conta no rap, não é feio A babaca é talento Pegou a visão, aqui no improviso O pé feio não tem talento, então você é o mais fudido Aí, meu mano, sabe que isso é verdade Eu tô tranquilo e mano, só na atividade Valeu, tá bom, não tá quebrada Na moral, meu mano? Tá vendo como é que eu chego e mano? Agora que eu tô improvisando Na moral, você tá ligado? Que pra mim você é escovo, valeu Você é bom só na sua quebrada Babaca, eu tô representando o mundo todo, entendeu? Pega a visão O barulho é doido, mano Você sabe que eu chego e mano É que eu tô no plano Fica rindo, menor Você tá ligado? Não tô pagando Mas depois da batalha Tu pede, babaca, e você fica chorando E o papo é muito reto Menor, você tá ligado? É tipo assim, meu mano Eu faço improvisado Falei que eu não vou representar Você tá ligado aqui, meu mano Que eu vou te dizer Sabe por que? Eu vou fazendo proceder Até porque eu trancado Dentro de casa Rindo mais do que você Bagulho é doido Segunda sem final da noite Estudante tá na final Quem sai daqui pega a final JTG e Sergipim Sergipim e JTG Barulho, quem nessa rima Preferiu o rima do freestyle Não, mano Sergipim e JTG Barulho, quem preferiu as rimas E o freestyle do MCJG MCJG Sergipim e JTG Sergipim e JTG